Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e, gente, eu preciso falar dessa teoria, dessa imagem que vai aparecer na tela aqui pra vocês. Sim, observou direitinho, percebeu ali o que que tá acontecendo. A teoria seria que a Claire foi raptada, transformada em uma das bruxas pela Alcina Dimitrescu e ela estaria numa cela e teria escrito Help Me Brother. É isso. A gente vai falar dessa teoria agora, mas antes já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e, por favor, compartilha o nosso canal com seus amigos, que é pra gente seguir crescendo no YouTube rumo ao 100k. Galera, é o seguinte, eu acho que não. Eu acho que essa teoria não vai se concretizar. E eu vou explicar por quê. Primeiro que, na própria demo, na Maiden, apesar dela não fazer parte do jogo final, a Maiden, o conteúdo da Maiden, ela tem ligação, sim, com o jogo final. Vai ser no mesmo esquema da Beginning Hour, em que era uma pessoa aleatória dentro da casa dos Baker, ela até encontra a fita lá dos Seer Gators e tudo mais. E aí, dependendo das suas ações, se você consegue fazer toda aquela magia com o dedo de manequim, você consegue fugir, se não, o Jack Baker te pega, te dá um soco e aí você provavelmente vai virar um mofado. Ao contrário de Resident Evil 7, que você joga com o Ethan. Na demo Maiden, você joga com uma Maiden, que é uma donzela, né, tradução, e você encontra alguns arquivos, né, durante a sua tentativa de fuga do castelo. Você tem que fugir da sua masmorra e depois você tem que fugir, tem que encontrar uma chave pra você poder fugir pela porta da sala de jantar. E dentro dessa demo, você encontra file datado de 1958. E nesse file já fala que a Lady Dimitrescu, a Alcina Dimitrescu, a mestre do castelo, tem três filhas, e essas três filhas são exatamente as meninas que você vê ali em volta dela. Então, se elas já existem desde 1958, desde antes, na verdade, então não pode ser. A menos que, ao menos que, a Alcina Dimitrescu tenha uma rotatividade dessas filhas dela. Só se essas donzelas, elas são usadas pra alguma coisa também, e depois de um tempo elas são descartadas, e ela coloca filhas novas ali, o que eu não sei se vai ser o caso. Então, se for pensar pelo lado de que essas filhas dela já existem desde 1958, então não tem como ser a Claire, né? Agora, se tiver essa rotatividade, aí a teoria ainda tá dentro. Inclusive, eu gravei um vídeo aqui pra vocês, onde eu fiz um compiladão da demo Maiden, e aí todos os files eu narrei em português, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, porque a demo, ela não tem localização em português. Nem em vozes, e nem em textos. Bizarramente, o Resident Evil Verse, a Reverse, que é aquele multiplayer do beta fechado, o beta fechado tem localização em português. Tem hora que não dá pra te defender, viu, Capcom? Enfim, se vocês quiserem entender melhor esses files, é só vocês assistirem esse vídeo, que tá tudo traduzidinho, direitinho lá pra vocês. Quanto ao Help Me Brother da cela, eu acho que quem escreveu esse Help Me Brother, é uma mulher que tá morta dentro da cela, que até uma hora você vai ver, ela tá assim, agachada, aí depois você volta na cela, ela tá tombada com um alicate enfiado na barriga, e depois você volta mais uma vez na cela, e ela tá virada pro outro lado, tipo, mano... E aí depois você não consegue mais entrar na cela, porque o corpo dela tá meio que caído de uma forma que tampa a sua entrada. E aí o Help Me Brother tá escrito em sangue, e até aí a gente não sabe se ela se matou, ou se ela foi matada, se ela se foi assassinada, né? Se ela foi assassinada a gente não sabe. De qualquer forma, essa mulher, ela usa a mesma roupa que uma mulher aparece no primeiro trailer do Village, num corredor assim, em que aparece essa mulher, e aí a gente vê um monte de moscas, e a gente não sabe se de repente a gente vai ver essa mulher sendo capturada e levada pra dentro do castelo, e isso daria a pista pra nós, de que essa demo se passa paralelamente ao momento em que o Ethan está indo pro castelo, essa Maiden tá tentando fugir do castelo, pode ser, né? Teria de repente uma similaridade aí por causa dessa mulher, e aí esse Help Me Brother que ela escreveu, quem seria esse irmão dela? Minha teoria é de que o irmão dela seja aquele cara que tá junto com aquela menina que a gente chamou de Emily, por causa dos vazamentos dos playtests e tudo, que algumas pessoas diziam que o nome dela era Emily, né? Então, essa menina, ela tá junto com um cara que ele, de repente, poderia ser o irmão dessa mulher, e portanto seria a tia dessa menina mais jovem, que até também a galera também achou que era a Claire, porque todas as meninas de cabelo castanho, meio acobreado e comprido, são a Claire na franquia. Mas não teria também como ser a Claire, porque a menina é muito jovem, e se o jogo se passa em 2021, a Claire estaria já com mais de 30 anos. Então, também não dá pra ser. E quanto à aparência da bruxinha ser parecida com a da Claire, ou seria uma coincidência, ou seria reaproveitamento de assets, né? De elementos ali que eles já têm prontos, e eles podem colocar no jogo, fazer uma modificação na cor do cabelo, uma modificação ali no rosto, daí eles acham que as pessoas não vão perceber, e as pessoas percebem. A Capcom, ela é mestre em reaproveitar elementos de um jogo pro outro, então não me estranharia em nada se a mesma menina aparecesse ali. E convenhamos, né, gente? Essa bruxinha aí, ainda assim também tem uma aparência de Claire do Resident Evil 2, de 1998. E a Claire, se ela tivesse sido sequestrada, levada pra ilha, e por isso que o Chris estaria fazendo o que está fazendo, porque é disso que a teoria se trata, que ele estaria obedecendo a Alcina pra poder salvar a Claire. Não teria como, porque, como eu disse, a Claire já estaria com mais de 30 anos, e ela tá muito novinha ali. Seria a Claire do Revelations 2, que voltou a aparência da Claire de 1998, do Resident Evil 2, porque virou vampira? Não sei, não faz muito sentido. Enfim, comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa teoria, e o que vocês acharam dos meus palpites também, das minhas especulações. Quero saber tudo. E coloquem aqui outras teorias que vocês queiram que eu comente, de repente, né, a respeito, outras teorias que vocês tenham visto. Tem até uma imagem também circulando, que tem a Claire é uma, aí a Moira é outra, e a Natália é outra. E também não faria o menor sentido, porque, como eu disse, as bruxinhas são de 1958, a não ser que elas tenham essa rotatividade aí, que em algum momento elas são descartadas, e aí a Alcina pega mais três meninas pra serem as três filhas dela. Será que isso poderia acontecer? Não sei. Mas, enfim, deixem aí embaixo nos comentários outras teorias que vocês queiram que eu comente, e o que vocês acharam também desses palpites que eu dei neste vídeo aqui. E não esqueçam de apoiar o nosso canal, seja sendo membro aqui do nosso canal, a partir de R$2,99 por mês. Você tem, inclusive, acesso ao emote da Alcina agora, que você pode usar nos comentários, e também nas nossas lives de segunda e sexta-feira aqui no YouTube, às 19 horas. Você também pode ser um sub lá na plataforma roxa, cujo endereço está aqui, ó, lindamente pra você, a partir de R$9,90 por mês, a partir do Amazon Prime, você assina o Amazon Prime, e aí você vai ter todo o catálogo do Prime Vídeo, frete grátis na Amazon, e você ainda pode dar o sub pra nós, e lá também tem o emote da Alcina pra você. Então, se você já tem o Amazon Prime, se você já é um assinante, dê o seu Prime pra gente, lá na plataforma roxa, pra você também poder desfrutar do emote da Alcina, ou você também pode nos apoiar no padrim.com.br barra Resident Evil Database, a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito, e R$3,00 no boleto bancário. E as nossas camisetas com estampas exclusivas? Você já adquiriu a sua? É uma outra forma que você tem de apoiar a continuidade do nosso trabalho. Às vezes a pessoa precisa ter um produto físico, né? Um produto palpável ali na mão dela, e simplesmente apoiar um canal digitalmente não é interessante. Então, uma forma que você pode nos apoiar é comprando as nossas camisetas em residentevodatabase.com.br Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho